Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição, um advogado responde a pergunta sobre mudança de nome. Quando é possível mudar o nome civil? Você também vai ficar por dentro de decisões dos ministros divulgadas na semana, entre elas, a que considerou ilegal os planos limitarem o uso de bolsas de sangue em tratamentos de saúde. Em outra decisão, os ministros consideraram indevido o uso da expressão sem álcool nas embalagens de cervejas. E ainda tem o caso da consumidora que vai ser indenizada por comprar uma almofada que prometia tirar as dores lombares. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com uma decisão da quarta turma sobre planos de saúde. Os ministros consideraram ilegal a cláusula do contrato que limita o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos. Um paciente, segurado pela Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, precisava de 25 bolsas de sangue para uma cirurgia, mas apenas 4 teriam sido financiadas. Por isso, o Ministério Público de São Paulo acionou a Justiça. Em primeira instância, o juiz anulou a cláusula do contrato que limita o uso de bolsas de sangue em tratamentos médicos e determinou o pagamento de indenização no valor de 50 mil reais. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a associação alegou que é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e que as decisões referentes aos planos de saúde oferecidos aos conveniados são tomadas em assembleias, com a participação de todos os associados. E por isso, a lei de planos de saúde não poderia ser aplicada ao caso. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que as associações, ao administrarem planos de saúde e assistência médica hospitalar privada, também estão submetidas as regras da lei de planos de saúde. Por isso, a cláusula que limita o uso de determinado insumo ou medicamento indicado pelo médico para tratamento é considerada abusiva. Um vigilante condenado em ação penal não pode participar do curso de reciclagem exigido por lei para poder exercer a profissão. Samanta Pessanha conta os detalhes. Os ministros da primeira turma analisaram o recurso do vigilante que foi condenado a um mês e 15 dias de prisão pelo crime de ameaça cometido contra a própria esposa. O vigilante trabalha em uma empresa de segurança e precisa passar por um curso periódico de reciclagem exigido por lei para obter porte de arma e registro na Polícia Federal. Mas como ele foi condenado criminalmente, a matrícula dele no curso foi recusada. Por isso, o vigilante entrou na justiça para poder se matricular. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido do vigilante que recorreu ao STJ. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, também rejeitou o recurso, já que a lei exige que, para exercer a profissão, o vigilante não pode ter antecedentes criminais registrados. Você já prestou atenção no rótulo das cervejas à expressão sem álcool ou não alcoólica? A Corte Especial do STJ considerou indevido o uso dessas expressões nas embalagens das cervejas com graduação alcoólica inferior a 0,5%. A cerveja é uma bebida alcoólica produzida por meio da fermentação principalmente de cereais maltados, como cevada e trigo. As variedades dependem do método de produção, ingredientes, cor, sabor, aroma, receita e origem. Todas essas informações estão no rótulo, junto com o teor alcoólico. De acordo com o decreto de 2009, é considerada a bebida alcoólica aquela com graduação acima de 0,5% em volume. Abaixo desse teor, ela é classificada não alcoólica. A discussão sobre o uso da expressão sem álcool nas embalagens das cervejas chegou ao STJ. Inicialmente, a quarta turma considerou válido o uso dessa expressão com base na legislação que classifica, registra, inspeciona e fiscaliza a produção de bebidas. Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão e o caso foi levado à Corte Especial do STJ. A relatora do caso foi a presidente do tribunal, a ministra Laurita Vaz. E ela votou pela proibição do uso da expressão. A ministra ressaltou que, apesar do decreto de 2009, a informação nos rótulos das bebidas prejudica os consumidores e viola o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a oferta de produtos com informação inverídica. Pessoas que foram citadas em delação premiada não podem questionar o acordo de colaboração. Com esse entendimento, os ministros da quinta turma negaram o pedido de habeas corpus apresentado por três integrantes da cúpula da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A repórter Damaris Bubans tem mais informações. A decisão foi da quinta turma do STJ. O empresário Fernando Antônio Moura foi condenado a 16 anos e dois meses de prisão em processo decorrente da operação que investiga o esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Ele estava em liberdade depois de ter feito acordo de delação premiada para fornecer informações e devolver cerca de 5 milhões de reais, valor relacionado aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Mas o acordo foi descumprido. No STJ, a defesa de Fernando Moura alegou que a prisão preventiva foi ilegal. O relator, ministro Félix Fischer, ressaltou que o condenado só estava em liberdade por causa da delação premiada. Mas como o acordo não foi cumprido, já que o empresário deu depoimentos divergentes e não devolveu o valor estipulado aos cofres públicos, não houve ilegalidade no pedido de prisão preventiva. A saúde é um direito de todos e é dever do Estado, como o previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Bom, mas a gente sabe que nem sempre isso é uma realidade, já que aqui no Brasil o SUS, o Sistema Único de Saúde, não tem como atender a todos. Então, em 1998, foi sancionada uma lei que regulamentou os planos de saúde privados. E esse é o assunto do programa Antes e Depois da Lei desta semana. Vem cá, e para você que está aí endividado, de repente tem uma joia, por exemplo, em casa, um bem de valor guardado, será que o penhor é uma boa opção para se conseguir dinheiro? É o que você vai conferir no Minuto do Consumidor, que é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras. No STJ Entrevista, o tema será a isenção de impostos para pessoas com deficiência. Quais os impostos que estão incluídos nesse rol? E será que pessoas com doenças graves, elas são isentas também de impostos? Isso é o que você vai conferir em uma conversa que a gente teve com um especialista. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. No próximo bloco, quando é possível mudar o nome civil? Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Por que o nome de uma pessoa é tão importante? É possível alterar o nome civil? Quando? Essas são algumas perguntas que o advogado Herbert Alencar vai responder aqui pra gente no estúdio. Herbert, primeiramente, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, o prazer é nosso. Olha, antes da gente começar a responder as perguntas, vamos assistir uma reportagem e conhecer a história de quem quer mudar o nome e de quem está feliz com ele. Vamos ver. Ana, Francisco, Daiane, Pedro, Mariana, João, Patrícia, Henrique, Juliana. O nome é o primeiro elemento de identificação da pessoa. É através dele que alguém se apresenta e se relaciona com os outros. O nome civil é aquele nome com o qual a pessoa foi registrada, aquele que consta do registro de nascimento. O nome social é aquele nome que, por circunstâncias da vida, por mudanças, a pessoa é conhecida no meio social em que ela vive. Toda a sociedade, um grupo em que ela vive, conhece ela por aquele nome. Mas, pra muita gente, o próprio nome é um problema. Principalmente aqueles nomes que são nomes difíceis, nomes, às vezes, de outras culturas, que possam ter até significados bonitos, mas não sejam adequados à nossa cultura. Às vezes, isso é motivo de bullying, a pessoa se sente mal com relação a isso. Se sente menos, porque o nome pode interferir no modo como você se relaciona com as pessoas. Porque é como as pessoas também percebem você. Elas vão perceber você inicialmente a partir do seu nome, depois a partir da sua presença. Nem sempre a pessoa se identifica com o nome dado pelos pais. Por isso, apesar de trabalhoso, mudar de nome é possível e cada vez mais comum. Os motivos são vários, mas deve haver uma boa justificativa. É o caso de causar constrangimento, ofensa, desconforto, ter a escrita difícil ou fazer uma readequação de gênero. O STJ tem discutido casos para garantir que pessoas transexuais possam mudar o nome civil. Essas discussões ajudam pessoas como o Paulo César. Ele é transexual e conseguiu a mudança de nome na carteirinha e no sistema da faculdade. Agora ele está aguardando o processo na justiça para alterar todos os documentos. Se colocar e poder ser reconhecido da forma que você se sente é primordial. É o primeiro passo para você conseguir se fortalecer enquanto indivíduo e começar a se colocar. As pessoas te reconhecem a partir do seu nome, do seu sexo. São as primeiras características que definem. Não à toa a primeira pergunta, se alguém está grávido, é qual o sexo do bebê. Isso é sempre primordial e sempre a primeira característica de alguém. Assim como qual é o nome que vai ter. Então são aquelas características que definem a pessoa. O nome social é aquilo que vai garantir o seu direito mais indispensável, que é a sua personalidade, a sua individualidade. De todos os direitos que a gente busca, acho que é um dos mais fundamentais. É aquele que te caracteriza e te permite ser reconhecido naquilo que você é. A mudança de nome é amparada pela lei de registros públicos. Se o problema for com a escrita, a pessoa pode procurar um cartório para um processo mais simples. Se for uma mudança no nome mesmo, aí o processo tem que ser acompanhado por um advogado. E são necessárias provas ou testemunhas para comprovar os problemas criados pelo nome que a pessoa está pedindo a mudança. Porque não se trata de simples vontade. Não adianta simplesmente eu desejar mudar meu nome porque não gosto dele, porque acho feio. E o juiz não vai deferir se ele não fizer prova de que aquele nome lhe traz esse tipo de dissabores. Ou quando for patentemente vexatório. Passado vergonha mesmo em relação àquele nome. Ou mesmo dor moral. Até mesmo situações vexatórias no caso de homônimos. Que muito embora o nome possa não expor a pessoa ao ridículo, aquela homonímia com o terceiro que, por exemplo, tem um nome inscrito em cadastros de inadimplentes ou tem ações judiciais, para que cesse aquela homonímia e assim ele pare de ter aqueles problemas. Duas Raimundas já entraram com o processo que chegou ao STJ para mudança de nome. Uma delas hoje já se chama Isabela. E a outra está enfrentando o processo para ser chamada de Daniele. Mas essa dona Raimunda aqui está satisfeita com o nome que herdou do pai. Só na adolescência com umas piadazinhas. Mas aí eu soube me impor e aí acabou o problema. E daí para frente eu aprendi a valorizar o meu nome e nunca pensei em mudá-lo. Que piadinha era essa, dona Raimunda? Não posso falar. Pois é, uma pergunta que se repetiu várias vezes diz respeito à mudança de nome quando a pessoa se casa ou se separa, como vocês viram aí na reportagem. Agora, Hebert, eu te pergunto. É possível ficar com o nome do marido depois do divórcio? Sim. Logicamente deu possível. Por quê? Porque a pessoa já está com esse nome durante um período. E aí essa questão de mudar, de documentos. Então, hoje, tranquilamente, é possível. E se ao casar a mulher adotar o sobrenome do marido e se arrepender, como fazer? Bem, arrepender-se meramente não, né? Só se realmente causar a ela qualquer constrangimento posterior ao casamento, né? Então, isso quer dizer o quê? No momento que ela casa, ela adere àquele nome e, posteriormente, esse nome passa a ser jocoso. Aí, logicamente, se lhe afeta a sua honra moral, entendeu? Dignidade, ela pode, sim, pleitear essa mudança. Hebert, vamos ver a primeira pergunta enviada pelos internautas? Perfeito. É do Guto da Glaice Azevedo Soares. Ele gostaria de corrigir, gostaria de corrigir meu segundo nome que foi lavrado de forma aportuguesada. Gutenberg. Minha data de nascimento também está errada. Como proceder? Bem, nesse caso, não é um nome que cause, sim, qualquer constrangimento, né? Ele teria, logicamente, de fazer prova de que esse nome cause a ele qualquer desconforto à sua dignidade. Então, nesse caso, acho um pouco impossível essa troca. Vamos ver nossa próxima pergunta? É da Camila. Ela quer saber como fica o direito dos transexuais, levando em consideração que muitos juízes exigem a cirurgia de redesignação sexual para mudança de nome. Perfeito, né? Normalmente, é com a mudança do sexo, né? Mas, se a pessoa tem todo o seu corpo modificado e realmente o nome dela causar constrangimento, ela pode, sim, pleitear isso. Então, tem essas duas opções? Tem, sim. Perfeito. Próxima pergunta é do José Augusto de Souza. O cartório pode retificar o nome antes dos 18 anos ou somente no primeiro ano após completar a maioridade? Bem, normalmente é no primeiro ano, mas desde que seja comprovado o erro, né? Eu não posso simplesmente mudar o nome por bel prazer, né? Então, eu tenho, na verdade, comprovar que houve um erro no momento do registro. Agora, como é que fica o caso de um garoto menor de idade que se reconhece no sexo feminino? Bem, nesse caso, ele não pode, na realidade, pleitear sozinho a mudança de nome. Ele precisa, aí, da autorização dos pais, né? Porque ele precisa, na realidade, alcançar a sua independência civil para que ele possa pleitear. Agora, isso, na realidade, depende também dessa transformação, né? A transformação do sexo masculino para o sexo feminino, que ainda não é autorizado em crianças. Vamos ver nossa última pergunta. É da Santista Ana. Gostaria de saber se posso fazer a alteração do primeiro nome da minha filha. Ela é pequena e, como o pai a registrou, houve erro da parte dele. Se isso ajuda, eu não sabia que era menina. Portanto, houve um equívoco. Perfeitamente. Nesse caso, é possível, né? É só ela pleitear, né? Que, com certeza, o juiz irá conceder. E quando o nome, por exemplo, Isaías, ele pode ser tanto para homem e para mulher, eu posso alterar também? Nesse caso, não. Porque, na realidade, são nomes comuns, né? Então, identifica os dois sexos. Somente nos casos mesmo, se causar constrangimento. Onde, por exemplo, se ele estiver no meio social, do qual é motivo de risadas, né? E etc. Que cause qualquer constrangimento a ele, aí sim, ele pode, sim, pedir essa mudança. É, Pati, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias, esclarecendo todas essas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado a você. E, olha, em seguida, você vai ver o caso da consumidora que conseguiu indenização por comprar uma almofada que, supostamente, tiraria as dores nas costas dela. É no próximo bloco. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os ministros da quarta turma condenaram a empresa Fisiolar a pagar a indenização de 5 mil reais a idosa que comprou uma almofada térmica digital. A consumidora foi convencida de supostas propriedades curativas da almofada. Nos shoppings, na rua, nas redes sociais. Diariamente somos bombardeados por propagandas oferecendo produtos milagrosos. O desejo em conseguir resultados rápidos e sem muito esforço leva muita gente a investir no que parece ser a solução. Parece, porque nem sempre o produto anunciado cumpre o prometido. Um exemplo foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Uma idosa comprou uma almofada que teria propriedades terapêuticas. Ela, inclusive, fez financiamento bancário para pagar pelo produto. Depois da compra, veículos de comunicação divulgaram que se tratava de um golpe e a promessa de melhorar as dores lombares era falsa. A consumidora entrou com uma ação e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a rescisão do contrato e após a devolução do produto, o reembolso do valor pago por ela. Esse advogado explica que se o consumidor constatar que foi lesado, pode pedir indenização. Se causar algum dano ao consumidor, além de pedir a devolução ou abatimento, ele pode pleitear uma indenização. Seja por danos morais, se efetivamente ele sofreu dano, ou danos materiais, se ele tiver sofrido algum dano, algum prejuízo financeiro por conta daquele produto. E foi atrás do direito ao dano moral que a idosa recorreu ao STJ. Ela alegou que a empresa agiu de má fé ao tentar lesar idosos com dificuldades econômicas. A ministra Isabel Galotti, relatora do caso na quarta turma, ressaltou que o produto, comprovadamente ineficaz, foi adquirido após propaganda enganosa que se aproveitou da fragilidade da compradora. Dessa forma, a relatora entendeu que o contrato não observou os princípios jurídicos, como lealdade, confiança, cooperação, proteção, informação e boa-fé objetiva. E por isso, aceitou a indenização. A construção de janelas a menos de um metro e meio de distância do vizinho é infração. E a regra não pode ser flexibilizada. A decisão foi dos ministros da terceira turma. Respeitar o limite do vizinho. Janelas em distância suficiente para manter a privacidade da casa ao lado e as condições apropriadas de ventilação e iluminação. É lei. O artigo 1301 do Código Civil Brasileiro determina a distância que as janelas devem estar em relação ao terreno vizinho. No mínimo, um metro e meio. Uma das principais que a atendida desse afastamento é a privacidade. De evitar que o vizinho tenha a visão também do seu ambiente ou compartimento. Então, esse mínimo exigido é para isso. E ainda garantir a salubridade de aereação e iluminação. Sandra mora nesta casa em Vicente Pires, no Distrito Federal, há cinco anos. Apesar de não ter acompanhado a construção, ela diz que antes de comprar o imóvel, procurou saber se tudo estava de acordo com as regras. Eu tinha um pouco de preocupação, até porque quando a gente estava negociando, a vizinha do lado me falou que essa casa tinha sido construída pelo engenheiro e pelo mestre de obra. Então, a primeira dona, ela teve muito cuidado, né? Cada estado é responsável pela legislação local. No Distrito Federal, por exemplo, a AGFIS é a responsável pela fiscalização. As multas são determinadas no Código de Edificações do DF, que também incluem as normas da ABNT. Os valores variam entre R$ 462,00 e R$ 4.136,00, dependendo da metragem quadrada da edificação. Mas, apesar da punição, muita gente não respeita as regras. Em São Paulo, o proprietário de um imóvel construiu um pavimento superior na casa dele, com janelas a menos de um metro e meio da divisa com o terreno do vizinho. Incomodado, o homem moveu uma ação na justiça para pedir a demolição da construção, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça Paulista. O vizinho, então, recorreu ao STJ. No Superior Tribunal de Justiça, o pedido foi parcialmente aceito. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que a construção das janelas em desacordo com a lei é suficiente para configurar ofensa, não sendo necessário provar que o vizinho sofreu prejuízo. Por outro lado, os ministros rejeitaram o pedido de demolição de todo o pavimento, mantendo a decisão da Justiça Paulista, baseada na legislação local. O proprietário do imóvel tem o prazo de 60 dias para fechar as janelas construídas sob pena de multa diária. Um candidato aprovado no concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal conseguiu garantir a vaga no curso de formação, mesmo ultrapassando a idade definida no edital. Os ministros da segunda turma analisaram o recurso dele. Os ministros da segunda turma analisaram o recurso do candidato. Com 28 anos e idade máxima exigida no edital, ele foi aprovado no concurso para o Corpo de Bombeiros do DF, mas fora do limite de vagas. Quase dois anos depois, o candidato foi convocado para fazer a matrícula no curso de formação, mas foi eliminado por já ter 30 anos. O Tribunal de Justiça do DF negou a ele o direito de se matricular, mas no STJ, o relator ministro Herman Benjamin reformou a decisão. O ministro ressaltou que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se admitir que o candidato com idade compatível com o edital à época da inscrição no concurso pode participar de todas as fases, ainda que ultrapasse a faixa etária prevista ao longo do processo seletivo. Os ministros da quinta turma aceitaram o recurso especial do Ministério Público de São Paulo e decidiram que o ex-presidente do Parque de Diversões, Hopi Hari, deverá responder à ação penal por um acidente que matou uma adolescente em um dos brinquedos do complexo. O colete de segurança de uma das cadeiras da atração se soltou e a jovem caiu de uma altura de mais de 60 metros. O relator ministro Jorge Mussi ressaltou que a ação só pode ser trancada quando for comprovada a ausência de justa causa para a denúncia, o que não aconteceu nesse caso. A segunda turma decidiu que a Prefeitura de Santos, no litoral paulista, terá que adequar as calçadas de um dos bairros da cidade para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o rebaixamento das calçadas sob pena de multa diária de mil reais. E a quinta turma negou o recurso em habeas corpus do empresário Eduardo Aparecido de Meira, preso preventivamente na 30ª fase da Operação Lava Jato. Ele é sócio de uma empresa que teria recebido propina em dois contratos com a Petrobras. Para o ministro Félix Fischer, relator do recurso, a gravidade dos fatos apontados pelas instâncias ordinárias constituiu motivo suficiente para justificar a manutenção da prisão do empresário. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Não esqueça que você pode enviar sugestão de temas ou perguntas para o programa por meio da página do STJ no Facebook ou por uma mensagem no WhatsApp. Aí você acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!